Agora é oficial às 8 horas e 39 minutos, nós já temos a informação oficial do Comitê Eleitoral Argentino. Javier Milley é o novo presidente da Argentina, foi eleito neste segundo turno em cima do atual ministro da Economia e candidato peronista, Sérgio Massa. A Argentina foi às urnas e decidiu por uma mudança brusca no rumo da política do país. O peronismo foi derrotado por um candidato que se declara libertário e anarco-capitalista. O economista ultraliberal Javier Milley venceu a disputa contra o governista Sérgio Massa por mais de 10% de vantagem. Aos 52 anos, Milley será o 52º presidente do país e terá o desafio de enfrentar a pior crise econômica vivida pela Argentina, com a maior inflação em mais de 30 anos, mais de 15% da população vivendo na pobreza e uma forte desvalorização cambial. Professor universitário, Milley se tornou mais conhecido do público argentino ao passar a ser convidado para falar de economia em programas de rádio e televisão. Seu partido, A Liberdade Avança, foi o que mais cresceu no legislativo, saltando de 3 deputados e nenhum senador, para 38 deputados e 8 senadores. Mesmo assim, Milley terá uma árdua tarefa para conseguir formar maioria nas casas legislativas. Sua legenda ainda está atrás da coligação peronista de Sérgio Massa, que conta com 108 cadeiras da Câmara e da coalizão de centro-direita, representada no primeiro turno, pela ex-ministra Patrícia Buric, que ficou com 93 deputados. Com Javier Milley temos diferenças, por isso temos competido. Sem embargo, nos encontramos ante o dilema de cambio ou continuidade mafioso para a Argentina e em terminar com a vergonha do presente. Nós representamos parte desse cambio. O presidente argentino durante a campanha. Milley propõe a dolarização da economia, que pretende levar a substituição da moeda nacional pelo dólar. O presidente eleito também falou várias vezes que quer dinamitar o Banco Central do país. Exercitou o nome de Javier Milley. O presidente afirmou ainda que o Brasil está sempre à disposição para trabalhar com os irmãos argentinos. Quem falou sobre o assunto nesta segunda-feira foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora é desejar sorte, celebrar o fato de que o presidente Lula demonstrou apreço pela democracia, que o nosso continente tem que fortalecer a democracia. E isso é aguardar os acontecimentos, não há muito o que comentar. O ex-presidente Jair Bolsonaro parabenizou Javier Milley pela eleição na Argentina. Ele disse que a esperança volta a brilhar no país após a população escolher o novo representante. O ex-juiz Sérgio Moro comparou a vitória de Javier Milley com a conquista da Copa do Mundo pela Argentina, ao dizer que os irmãos conquistaram o título duas vezes. Presidentes sul-americanos também comentaram a vitória de Milley. O chileno Gabriel Boric, de esquerda, disse que a Argentina teve um dia democrático para eleger o seu presidente para os próximos quatro anos. Luiz Lacalpú, presidente do Uruguai, de direita, afirmou querer trabalhar com Milley para melhorar as relações entre os países. O posicionamento mais crítico veio do colombiano Gustavo Petro, que é de esquerda, e afirmou que o neoliberalismo não tem proposta para a sociedade e que o resultado é triste para a América Latina. Afinal, o que podemos esperar do governo de Javier Milley? Ele vai conseguir levar suas ideias para a frente? E como fica a relação com o Brasil? Para analisarmos estes temas, nós convidamos aqui para uma conversa Roberto Goulart Menezes, professor de Relações Internacionais da UNB. Olá, professor! Seja muito bem-vindo mais uma vez por aqui. Olá, Emanuel! Um prazer falar com você novamente e com toda a sua audiência. Professor, primeiramente, como é que o senhor analisa este resultado? E aí já embuto aqui alguns elementos. Se essa vitória do Milley é resultado de um voto que clama por mudança ou de um voto que protesta pela atual situação da Argentina? Ou uma combinação desses dois, professor? Veio que é uma combinação dos dois. Nós vimos as primárias, quando o Milley não apareceu ali em primeiro, aparecia como uma figura com uma força, enfim, já uma visibilidade nacional muito grande, mas tudo parecia que indicava que as eleições iam caminhar para que dois grupos mais fortes, duas coalizões mais fortes na política argentina, aquela liderada pelo ex-presidente Maurício Macri, juntos pela mudança, pelo câmbio, e o outro, cabeçada, então, a partir da situação, o peronismo, e com o candidato Sérgio Massa. Então, depois do primeiro turno, nós vimos no primeiro turno, das eleições argentinas, de 22 de outubro, o candidato Massa teve ali próximo de 37%, o Milley um pouquinho abaixo de 30%, e a terceira candidata, ela tinha uma plataforma, a Patrícia Burist, muito próxima do Milley, ficou com 25%. E nesse segundo turno, nós vimos que o percentual de comparecimento foi praticamente o mesmo, 77% no primeiro, 76%, quase 77% no segundo turno. E nós vimos que o voto que caiu para o Milley foi um voto, majoritariamente, da juventude, cerca de 60% da juventude votou no Milley, e essa juventude que está desempregada, está trabalhando em trabalhos precários, sem os direitos trabalhistas assegurados, então, a vitória do Milley surpreende também, pela diferença, o segundo candidato, o Massa, que foi de cerca de 11 pontos, então, ainda precisamos dobrar mais, entender melhor o que essa eleição do Milley vai representar na prática, e também nós sabemos que pode ter um candidato com muitas promessas, se aproveitar do voto de protesto, de boa parte dele foi certamente um voto de protesto, protesto por muitas razões, a economia, a inflação, o desemprego, enfim, a pobreza, a precariedade, ampliando na Argentina como um todo, mas também nós sabemos que, do mesmo jeito que esse voto eufórico caiu para o Milley, pode também ter uma frustração muito rápida, então, isso só vamos ver, é claro, quando o seu governo começar. Claro, esse aspecto é muito importante, professor, já no dia seguinte à vitória, nessa segunda-feira, o Milley confirmou em entrevista que vai levar à frente algumas de suas propostas de campanha, como o fechamento do Banco Central, além de tentar concretizar um amplo cardápio de privatizações, e entrando mais especificamente nisso, o Milley reúne condições políticas, em termos de coalizão, e também pelo tamanho que ele teve da vitória dele nas urnas, ele reúne condições para concretizar o que prometeu? Na América Latina, é interessante, Emanuel, eu queria destacar um ponto a partir dessa excelente questão, que é o seguinte, o cientista político Guilherme O'Donio, ele é um cientista argentino, ele tinha um conceito, ou melhor, desenvolveu um conceito que era da democracia delegativa, é como a ideia de que um político, enfim, no caso, vamos colocar o Milley, ele é eleito, eleito com 11% dos votos, de frente em segundo lugar, 55%, então ele diz que é o seguinte, as urnas me deram uma carta branca e eu posso fazer o que eu quiser, então essa ideia de uma democracia delegativa, eu acho que está guiando muito, agora, o futuro presidente argentino, e nesse ponto, quando ele diz, vai fazer as privatizações, nas privatizações, quando foram feitas lá pelo Menem, em 89, ele vendeu as chamadas joias da coroa, aquelas empresas que valem muito, empresas que são estratégicas, que comparando com o Brasil, nós teremos aí o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras, enfim, essas empresas que acabam tendo um impacto distributivo, político, num país muito grande, o que o Milley tem para privatizar hoje, é muito pouco, comparado ao que o Menem fez, porque nós tivemos reestatizações, a Aerolínea da Argentina foi reestatizada, a IPF, que seria a equivalente da Petrobras no Brasil, também foi reprivatizada em grande parte, mas mesmo assim, o fornecimento de energia, como um todo, a matriz energética argentina, ela padece de muitos investimentos, então tem muitos anos em que a Argentina precisa ampliar a oferta de energia elétrica, ela precisa ampliar a oferta de gás, a oferta de petróleo, então o fato é que as privatizações que o Milley está prometendo, também não tem tantas coisas assim, o principal, Emmanuel, eu acho, que é o fato de ele privatizar os serviços públicos, ou seja, privatizar a educação, privatizar a saúde, privatizar a seguridade social na Argentina, é aí a preocupação, acho que o maior, do eleitor que não votou no Milley. E por último, a questão do Banco Central, se confirmado, o nome que ele está, enfim, quer nomear como o futuro ministro da economia do país, é favorável, ele trabalhou no Banco Central, e isso teria um período de um ano e meio, até que fosse extinto o Banco Central, e a Argentina então abrisse mão da sua moeda, que é uma variável da sua soberania, da soberania de um país, e passasse então a adotar diretamente o dólar, como um processo parecido e feito pelo Equador no ano 2000. Então há 23 anos a economia do Equador é dolarizada e ela utiliza o dólar dos Estados Unidos. Professor, do ponto de vista de escola política, será algo inédito acompanhar o quanto ideais libertários que o Milley sustenta, acompanhar esses ideais aplicados na gestão de uma democracia é algo inédito? No caso da Argentina, parcialmente inédito, por quê? Porque o primeiro país do mundo a adotar o neoliberalismo foi como um programa político foi no Chile, do Pinochet a partir de 1973. Mas a ditadura argentina de 1976 a 1983 ela também adotou parte dessa agenda econômica neoliberal. E naquele momento, um pouco depois, também a Bolívia, que é governada naquele momento pelo Hugo Banzer. Então a Argentina junto com o Chile e a Bolívia elas configuram aquilo que na América Latina é conhecida como os países precoces no que diz respeito à adoção da agenda neoliberal. Depois, com o governo Menem de 89. Agora, o Milley ele traz o que ele representa e você qualificou muito bem, ele traz um pensamento libertário. Eu acho que a classificação do Milley como ultraliberal não dá conta do que a sua plataforma política significa. Porque ultraliberal seria ser um liberal que vai elevar ao limite algumas medidas do liberalismo, me parece, liberalismo econômico. No caso do Milley, não. Lembrar que o Milley no primeiro turno ele defendeu, por exemplo, a venda de órgãos. E isso choca fortemente com a moral, os valores da sociedade argentina, certamente. Ele chegou a defender até a venda de bebês. E num país em que nós tivemos uma ditadura de 76 a 83 que sequestrou no cárcere bebês de prisioneiras políticas grávidas e que quando tiveram a luz esses bebês foram traficados, esses bebês foram tirados do país, uma parte ficou no país e que é uma chaga aberta na sociedade argentina até hoje. Então, o fato do Milley vir com uma proposta libertária e sim, temos que acompanhar de perto e ele provavelmente vai descobrir na prática, porque tem o chamado neoliberalismo realmente existente, né, Emanuel? Tem o neoliberalismo das doutrinas e tudo mais, mas tem o neoliberalismo realmente existente, ou seja, na hora que colocar em movimento, qual vai ser a reação da sociedade? E aí, eu acho que os 11 milhões e meio de votos que foram para o massa e nós sabemos que o peronismo na Argentina vai representar uma oposição muito forte nos diferentes movimentos sociais, diferentes movimentos, enfim, sindicatos e outras associações que estão mais próximas do peronismo, né, algumas críticas a ele, mas próximas a ele também. Então, o fato, creio que sim, o que nós temos, ou melhor dizendo, diretamente, é uma tentativa de um governo libertariano, né, ou seja, um governo que considera que o Estado não deve existir. Bom, professor, a vitória de Javier Milley é uma derrota para o governo Lula, uma derrota que tem até uma conotação pessoal, dado o engajamento que o presidente teve nessa campanha, nessas eleições e também do seu partido, né, com membros do PT que foram ajudar nas estratégias ali da campanha do massa. E aí, eu te pergunto, até por esse envolvimento, né, aplicado do PT, do Lula com essa eleição, como é que fica a relação daqui para frente entre Brasil e Argentina na sua visão e se há algum clima para o Lula estar presente na posse do Milley? O governo Lula, através da SECOM, Secretaria de Comunicação, através, enfim, de outras áreas do governo, ela procura marcar uma distância, dizendo, olha, esses marqueteiros que estão trabalhando lá na Argentina, já trabalharam em campanha do PT, até de outros partidos no Brasil e que não seria diretamente, diferente do que o Milley acusou, pelo menos as informações temos até esse momento, seria uma ingerência do governo brasileiro diretamente na eleição, creio que isso não se passou, pelo menos as informações que temos até o momento e tem sido noticiado. Mas o Milley procurou, sim, atrelar o fato de que o governo Lula, até o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, aparece numa foto com o candidato Sérgio Massa, enfim, mostrando aí o apoio, é difícil desvencilhar, um ministro que trabalha ali colado ao presidente está lá pousando com um dos candidatos. Então, nós sabemos que o governo Lula, sim, tem o próprio presidente, uma simpatia pelo candidato Sérgio Massa, na última semana, na semana que antecedeu as eleições, o presidente Cluíde chegou a fazer comentários da sua preocupação em relação ao futuro do Mercosul, em caso de uma vitória do Milley, chegou a falar de que ele apoiaria um candidato que gosta da democracia na Argentina, enfim, deu todos os sinais, é claro, de que estava torcendo pela vitória do Massa. Agora, o Milley, ele não baixou a aspereza em relação ao governo Lula, as palavras, enfim, a forma do trato, ou melhor, o destrato em relação ao Brasil, o presidente da República, e certamente neste momento eu creio que a vitória do Milley, ela tira o sono sim da diplomacia brasileira e tira o sono do Brasil no que diz respeito ao prosseguimento da parceria estratégica entre o Brasil e a Argentina e nós estamos falando, né, Emanuel, de um destino das exportações brasileiras que mesmo com a crise argentina está em torno de 20 bilhões de dólares, então são 100 bilhões de reais, então ou seja, se o Milley levar a cabo a sua proposta, a sua promessa, né, de uma ruptura nas relações econômicas, comerciais com o Brasil, o Brasil vai sentir sim na forma do desemprego, na forma de menos exportações, e vai sentir também que aquela parceria estratégica que começou a se construir em 1985, ela vai ficar suspensa e é claro que o Brasil não vai esperar há quatro anos uma nova eleição para ele se movimentar, então, nesse momento, a situação me parece, pelo que já emitiu inclusive, tem sido emitido, melhor dizendo, é os sinais pela diplomacia brasileira de nesse primeiro momento tentar reduzir os danos, tentar dizer que é uma relação de Estado para Estado, que o Brasil enfim, vai trabalhar com a Argentina, com a diplomacia e tal e tal, mas a questão é que o Javier Milley parece que está deixando pouco espaço para isso. Há também, professor, um rescaldo político com potencial de influenciar a direita como um todo na América Latina, não só no Brasil, por exemplo, no Brasil a direita bolsonarista já ganha fôlego com essa vitória do Milley e há também esse espaço em outros países a partir desse resultado eleitoral na Argentina? Eu creio que ganha força dependendo do sucesso do governo Milley porque o governo Milley também pode enfim, você tinha colocado uma outra questão o apoio legislativo dele, nós vemos que o partido do Massa, a coalizão deles, eles têm quase metade do Senado na Argentina e tem 108 deputados de 257 e alguns outros independentes e tudo mais. Então, o Milley, o partido dele deprar no Congresso depende muito do grupo do Maurício Macri que é o Juntos Pelo Câmbio. O fato é que neste momento nós temos duas dimensões, Maraúl. Uma que é a extrema-direita na Argentina. Entendemos qual é o tamanho da extrema-direita na Argentina como você tinha colocado em uma outra questão se boa parte dos votos do Milley foi de protesto pelo cansaço também da população e tudo mais do eleitor e ou se de fato nós temos uma extrema-direita robusta enraizando ou já mais avançada na Argentina. Isso vamos descobrir acho que mais pra frente na prática. E o segundo é que nós vimos a presença do filho do ex-presidente Bolsonaro lá no primeiro turno no segundo turno nós vimos outras figuras da extrema-direita na América Latina também presentes na Argentina e nós sabemos que a extrema-direita já há mais de 10 anos em especial a partir da eleição do Donald Trump em 2016 ela vem tentando costurar uma aliança global então nós vimos a manifestação do ex-presidente Donald Trump nós vimos manifestações aqui do Bolsonaro enfim daqueles que são mais próximos ao Bolsonaro também digamos assim aqueles que articulam mais a extrema-direita no Brasil e a direita radical a vitória do Milley é claro né Manel a Argentina é um país muito importante para a América do Sul é claro como um todo para a América Latina né e o que vai acontecer na Argentina certamente pode dar fôlego a outros movimentos da extrema-direita na nossa região sem dúvida alguma muito bem ouvimos aqui Roberto Goulart Menezes analisando o resultado eleitoral na Argentina com a vitória de Javier Milley que toma posse agora em dezembro o Roberto Goulart Menezes nosso entrevistado que é professor de relações internacionais da UNB professor mais uma vez muito bom te ouvir um abraço e até a próxima muito obrigado Emanuel pelo convite um prazer sempre um prazer falar com você e com a sua audiência muito obrigado Estadão Notícias este foi o Estadão Notícias de hoje terça-feira 21 de novembro de 2023 a apresentação foi minha Emanuel Bonfim na produção edição e roteiro Gustavo Lopes Jefferson Perleberg e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast arroba estadão ponto com um abraço pra você e até mais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto